eu não preciso não é se você não se quer se você não se quer então vamos lá agora eu vou explicar eu vou explicar eu vou falar você não sabe o que você quer está não é a a a o que ele inventa é o carro é o ronan 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 não é Não, não. 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 Não, não. Não, não. E aí, e aí, desculpa, Dora. E aí Ex Vine, e aí, e aí, e aí E aí E aí E aí E aí não é isso As pessoas que podem ser converter todas as mesmas três pessoas. Se responder nada para nós. O senhor que estamos falando? Você quelama com o seu ato ainda? Louce. Como está a gente? Vocês não comfortable com essa mulher. Só uma cidade à Ribeiro, товrevam por gente. Eu espero que vocês nãoublarem. O senhor éаю com esse tempo. Você deixou uma barrigada por dois, como quem descobre nós? Você vai certains isso? oi 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 o Não, não é?